Um fogo desceu lá do céu Que incendiou o meu coração Uma chama que Jesus mandou Para levar a sua salvação Humilde a Deus obedecerei Sem vacilar por Jesus eu irei Com amor no campo lutarei E chorando sua palavra levarei O Senhor é quem me guiará As suas ovelhas a juntar Nas suas mãos me tomará E do seu poder vou falar Humilde a Deus obedecerei Sem vacilar por Jesus eu irei Com amor no campo lutarei E chorando sua palavra levarei Amém 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 Obrigado.